O carnaval, da forma que se tem hoje, chega ao Brasil trazido pelos portugueses no século XVII, através do entrudo. O entrudo era uma comemoração suja e violenta, mas ao mesmo tempo alegre e que envolvia jogar água, farinha, barro e fuliz nas pessoas pelas ruas. Em alguns casos, até mesmo lixo e urina. Com o passar do tempo, as coisas, digamos mais pesadas, foram saindo da brincadeira e entraram as laranjinhas de cheiro e borrachas com água perfumada. Já nos meados do século XIX, surge no Rio de Janeiro o Zé Pereira, uma brincadeira trazida pelo sapateiro português José Nogueira de Azevedo Paredes. Ele juntou diversos amigos e decidiu sair às ruas ao som de bombos e tambores. A brincadeira fez sucesso e no ano seguinte surgiram diferentes pessoas repetindo a ideia. Por ser de baixo custo, afinal, só necessitava de bombos e tambores, o Zé Pereira era o carnaval do pobre na época. Quanto ao nome, não se tem uma versão oficial, mas os vereadores acreditam que os participantes empolgados pelo vinho confundiam Zé Nogueira, o nome de quem trouxe a ideia, com Zé Pereira, como ficou conhecida a brincadeira. Outro movimento que trouxe um pouco do carnaval que temos hoje aconteceu também no século XIX, quando os bailes carnavalescos e clubes passaram a sair às ruas em cortejo, formando o cordão, o rancho, o bloco e a escola de samba. A primeira sociedade do Rio de Janeiro a fazer este movimento foi o Congresso das Sumidades Carnavalescas, que saiu em passeato pela cidade em 1855 e do qual faziam parte os escritores como José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. Em seguida, diversas sociedades foram criadas agitando e alegrando o carnaval. Primeiramente, fez sucesso o cordão, que era um grupo de mascarados nas ruas conduzidos por um mestre. Cantavam marchas lentas e ritmadas, sendo acompanhadas por um conjunto instrumental de percussão. Em 1911, esses cordões começam a desaparecer, embora em 1918 ainda fosse fundado o cordão do Bola Preta, que é o sucesso até hoje. Só que nesta época, as ruas passaram a ser tomadas pelos ranchos, principalmente. Nessas festas, as pessoas faziam uma dança dramática e tinham um conjunto de cordas, violões, cavaquinho, sofro, flautas e clarinetas. Havia ainda um coro que cantava a marcha do rancho. E os blocos carnavaleiros passaram a fazer sucesso também com diferentes fantasias, instrumentos e formatos logo a seguir. Outro grupo que passou a integrar o carnaval foi a escola de samba, que surge no começo do século XX, no Largo do Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Usavam fantasias de baianas, pijamas, ilícitas, camisas de malandro e chapéu de palha. Nos anos seguintes, passaram a se organizar, cada uma com um enredo, fantasias e alegorias.